Estão falados em 2001 na fila de Torduzendo, mas desde 2007 que a banda está sabinhada na zona da Grande Lisboa. Através de um equilíbrio entre a melodia e o peso, os Pants & Play sempre tiveram a intenção de extravasar as suas emoções por meio de música sentido e honesta, traçando os seus caminhos sempre no acolhido do metal, o romantismo do classic metal, a agressividade do classic metal e a serenidade da musicalidade mais ambiental. Muito boa noite. Tom? Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Aquilo que eu acabei de ler é espelhado no tema que acabamos de ouvir, que é o Dia do Morosa. O primeiro tema de um disco que é de 2010, apareceu muito naturalmente após três anos dos Pants & Play a serem considerados como a melhor banda sem contrato discográfico. E um disco que é um disco que é um disco que é considerado também, pela imprensa da especialidade, em 2010 como um dos melhores, se não mesmo até para alguns casos um melhor álbum, de metal macerado. Isto vem de certa forma trazer ao aspecto do Pants & Play o reconhecimento de um trabalho de dez anos depois, desde 2011 ou até desde 2011. Sim, de facto foram dez anos, dez anos de muito trabalho mesmo. Embora esse tipo de reconhecimento, nós recebemos sempre isso muito bem, como é natural. Mas no final do dia nós fazemos música para nós, para nos sentirmos bem. tudo aquilo que vem a mais, como vires o Daniel, que está mesmo até em Espinho, a ouvir-nos. Um abraço, Daniel. Um abraço. Tenho amiginho à casa. Tudo aquilo que vem a extra é um bónus para nós. Nós se sentimos bem a tocar e a fazer uso. Estás a mandar beijinho, Zé? Eu vos estou a mandar beijinho para a mulher de Daniel e para um abraço para o Daniel, que eles mandaram-nos uma mensagem. Estamos a ouvir em Espinho. É sempre bom saber que estão pessoas longe. Para quem não sabe, o Daniel é o vocalista da banda. Não podes estar presente hoje, mas daqui vai o nosso abraço para ele. E já agora para o resto do pessoal. Já agora para o resto do pessoal não sei se eles estão aqui ou não. E o beijinho para a casa. Será a mulher? O beijinho é só o toque dá. Eu não mando beijinho e a mulher de ninguém. Não mando porque eu e o Daniel estamos à vontade para a oficina. Ainda bem, ainda bem. E já agora também um abraço ao resto do pessoal. Eles não merecem. Sim, eles à manhã também vão trabalhar tal como nós. Mas o Rui, o Aleixo, o Miguel e o Gonçalo. E o Gonçalo, que é o nosso técnico só. Também um grande abraço para ele que têm feito um trabalho bastante conosco. Muito bom. Mais uma cultura do Espeito de Blake. Channelout. Luís, tu o principal compositor deste disco. Certamente, quando começaste a pensar neste disco, houve coisas que foram feitas antes, pelas maquetas, o Daniel no Alisson, de 2005 até 2007. Certamente tentaste dar uma sequência lógica a aquele trabalho que o Espeito de Blake já tinham feito nos anos anteriores, e apurar também esse trabalho. Mas, aqueles três anos em que o Espeito de Blake foram reconhecidos, com o melhor banda, sem contrato discográfico, digamos, trouxeram alguma carga de responsabilidade quando pensaste em descarnar o disco, fazer o disco? Não, olha, também que sou muito sincero, nenhum de nós estava à espera de ser os votados. Na primeira vez. Quanto mais, durante três anos seguidos. Mas, nós não pensamos muito nas músicas que estamos a fazer, ou o caminho a seguir, percebes? É óbvio que ao longo dos anos nós também vamos aperfeiçoando a nossa técnica, e até a nível da composição também vamos ganhando um bocado com a experiência, não é? Mas, nunca foi muito pensado e sempre muito fruto da inspiração do meu momento, e daquilo que queríamos fazer Meldo. Nós estamos juntos, temos a banhar dez anos, como podes imaginar, durante dez anos, nós também temos vontade de começar a explorar coisas novas. apesar de não termos muitos álbuns, não sabe, então são um álbum lançado, mas são realmente dez anos a compor, não é? Esses três anos aí que não lançámos nada, passámos a trabalhar em muitas músicas, aquelas oito que estão no álbum, foram escolhidas no mês talvez de 15 ou mais músicas, que tínhamos feito maquetes em casa, e escolhemos aquelas oito, sentimos que ficavam bem juntas, e gostávamos mais. E um bocado por aí nunca é muito pensado, mas sim um bocado mais aquilo que sai no momento. E temos dois campos. São dois aspectos do leite a espontâneo? Na sua criação, sim, sempre. Sempre foi, e essa até é a única maneira que eu também sei de compor. Porque se forças muito as coisas, já não são tão bem, já não são... da beira, não é? Requeres que o som dos apentipleitos, ou pelo menos aquilo que pretendes, é que seja espontâneo para que seja um som verdadeiro, para que seja fácilmente compreendido. O mais importante é isso. Que seja sentido. Sentido, sim. Sempre. Isso... Acho que a nossa primeira regra, entre aspas, é que temos que sentir aquilo que estamos a tocar e o que estamos a fazer. Esse, acho que é o primeiro critério que nós temos, acho que é músicas, ou fazer... E a tocar-las ao vivo e tudo. E a tocar ao vivo. E essa é a base, é a base de tudo. Agora, obviamente que há sempre aquela guerra interior que nós fomos chamar. Que é aquilo que nós queremos fazer como músicos, não é? Queremos explorar coisas novas, não é? E a outra, aquela vontade mais de decoração, não é? Porque muito porque queiras fazer algo, há sempre um lugar, um sítio por visitas, que nunca não podes fugir dele, não é? E acabas sempre por aí, não é? E às vezes as músicas nascem um bocado desses dois lados, não é? O lado mais motivo. Depois o lado mais... Ok, temos isto e aqui está um bocado cru. Agora vamos dar um bocado, um bocado de ordem a isto, não é? Um bocado de sentido. Agrisar a coisa. E é um bocado a junção dessas duas partes, não é? Que faz um bocado também o nosso processo crítico. O restaurante Vintar foi o single de Cold Conface. Talvez o tema mais, mais, mais esportivo é esse mesmo. Mais, mais direto. Direto, sim. Eu diria direto, sim. Mais direto. Sim. Tu há pouco, precisamente, te falares ao vivo, e isso é importante, em estúdio conseguiram captar esse espírito que manda com aquela espontaneidade de palco para estúdio. Claro. Por acaso o nosso grande objectivo era só soar bem. Era. E estas pedidos ficou a soar bem? Sim, muito. Para ti? Ficou a soar bem? Para mim, sim. Para mim, muito bem. E nós agradecemos-me muito ao Pedro Mintos e ao Daniel Cardoso pelo trabalho de produção que fizeram e pela ajuda que nos deram também, em termos de alguns arranjos das músicas. E pelos 15 dias passados em Braga. Claro. E pelos 15 dias bem passados em Braga. Um grande abraço para eles. É importante, também, o trabalho de um produtor que considera como um psicólogo da banda é extremamente importante compreender aquilo que a banda quer e atingir os objetivos da vida. Sim, sim. Foi o sétimo e o oitavo elemento. Exatamente. Foram o sétimo e o oitavo elemento dos Pentate Blank. Os Pentate Blank são formados por Daniel Lucas, que é vocalista, o Luís Fazender e o Miguel Maços, que são os guitarristas, António Mirais Machos, aqui no topo. O Rui Matos, que é batalhista, e o Bruno Aleixo, que é o guitarrista, são seis elementos, mas estão dispersos geograficamente. É uma banda Tortosente lá está completamente dispersa. Olha, posso dizer que nós até 2007 estávamos todos em Tortosente. Depois disso, por razões pessoais e profissionais, cinco de nós mudámos para Lisboa e para a área de Estúbal. Então tiramos para veja alguém e apareceu aqui este gajo. Sim, apareceu. Apareci eu. Mas de qualquer das formas, conseguem conciliar o trabalho. Sim, agora neste momento o Miguel está em Estremores e o Daniel está em Espinho. Não facilita. Nós, os seis, ensaiamos uma vez por mês. Todos juntos. O chamado ensaio geral. O ensaio geral. E depois temos, às vezes, um ensaio dos Três Tristes, sobre o Tó e o Rui. De vez em quando aparece o Aleixo, quando não está de ressaca, não é? Sim. Mas, assim, hoje em dia... Ensaiamos uma vez por semana, juntando-nos na sala de ensaios para trabalhar em temas novos novos, para alinhar ali o set-up para os próximos eventos. E depois lá está, uma vez por mês, reunimos-nos para estarmos todos presentes, para fazer uma tarde passada e reuniando amigos também. Ou seja, o facto de vocês já trabalharem juntos há tantos anos também facilita a comunicação entre todos durante os ensaios. Eu chego a dizer, olha, é assim. E eles fazem. Pronto. É fácil. É assim, não é? Eu costumo chamar o Luís o mestre-maestro. E depois nas costas é o nazi, não é? Não, nas costas. Não mato a frente. Não mato a frente. Porque quem lhe pôs a alcunha de nazi foi o Daniel Cardoso que lhe pôs a alcunha. Porque viu como é que o Luís é, Luís é uma pessoa de ideias muito, muito forte e sabe aquilo que quer. E acaba por orientar as pessoas, não obrigar atenção. Orientar bem as pessoas. E lá está, tem sido o chefinho também, como lhe chama o nosso técnico de som, que é ele que tem que orientar tudo. A nível de ensaios, a nível de gravações, a nível de composições. Tudo isso, né Luís. Mas eles não se importam. É pá, é assim. Também temos que nos juntar aqui da nossa ajuda. Eles têm continuado sempre contigo ao longo de todo este tempo. É óbvio que o Luís gostam muito da música e é óbvio que, à parte de brincadeiras, quando nós nos juntamos todos para ensaiar músicas novas, há sempre ideias que aparecem no ensaio, não é? E os arranjos em termos globais acabam por ser todos, não é? É claro eu vou apresentar uma guia, não é? Mas nós ajudamos todos. Sim, sim. Não há uma ditadura. Não há uma ditadura. Eu apenas digo assim, isso e não. Olha, este álbum, e vamos terminar esta entrevista. Mas quero ouvir. Com que Conforte parece ser um título muito forte. É, é pá. O Daniel, agora eras tu. Sim, o Daniel é escói. Mas é... Com que Conforte parece ser... Este, claramente, é um disco autonal. Foi um disco autonal. Foi um disco autonal. Sim. Mas é um disco que se ouve bem a qualquer altura. O autonal, que é da zona do Melo Esvane. É o autonal do tipo? É, tens ver que a zona geográfica de onde Espantino Black nasceram, que é perto da Serra da Estrela, do Covilhã. E é assim, há uma zona extremamente fria. E a Gazelle, provavelmente, não sei. Mas... Mas... E isto é lá a influência. Exato. O que é que estão dizendo lá? Não, o Cold Comforte é até um bocado uma figura do estilo. Até usado por Shakespeare. E é um bocado a ideia de... Por acaso, até um bocado português. Que é aquela coisa de... Então como é que estás? Tudo isto está melhor. É aquele feeling de... As coisas não estão como nós queremos. Não é? Mas, pronto... Aquilo que é... É bom. É um bocado resignação entre aspas. Mas, portanto... Como é que pode ser? Tenho como um bocado... Aproveitar o bom que temos. Embora não seja aquilo que esperamos. Não é? Mas aproveitar as coisas boas que temos. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. A vossa companhia hoje aqui na Catedral. Muito obrigado. Digam mais o que quiserem de vossa justiça. Se for amor. Agradecer à rádio. Agradecer à rádio. A Rádio. A Rádio Popular. Dizem que nós no dia 14 de Janeiro vamos estar no Art Club no Porto. Finalmente. Sim, finalmente. Quer dizer, para vocês... Primeira vez para eles. Tu és velho. Ok. Ok. Primeira vez para eles. Terceira ou quarta vez para mim. Mas vamos estar no Art Club. Obrigado. E obrigado a toda a gente que nos tem apoiado. Quer as nossas mulheres. Quer os nossos amigos muito próximos. Quer a nossa família. As nossas mulheres. Eu não tenho mulher. Por isso. Podem ir ao meu Facebook. Pois é. Ao Facebook da banda. Ao Facebook do Luís. Adicionem-nos. Deixem-nos mensagens. É assim. Todas as mensagens têm a resposta. Nós temos esse cuidado de responder a toda a gente. Não deixar ninguém diferente. Falem bem ou falem mal. Nós temos sempre receptivos a... Opinem. É assim. Exatamente. Dá uma resposta. É sempre o melhor. Não se deixem influenciar. Olha, eu li só para dizer que no fundo e até final dos últimos segundos é com o Absent Hearts. É um tema sobre o qual tu ias falando, sobre o qual comparte-se. Muito boa noite. Até de hoje é quinze dias porque de hoje a oito a Catedral do Rock tem emissão gramada. E vou lá antes. Está tudo junto. É o VIA do Natal. Esse é de hoje. É o VIA do Natal. É o VIA do Natal. É o VIA do Natal. É o VIA do Natal, Nessus. É o VIA do Natal. É do VIA do Natal. Como é que eu tenho venha? Que nada eu vou pensar com vocês. Não, não. O tá gostando de uma mente que o Júlio foi suja. Eu, até.